E aí, Trimegrilado, beleza? Hoje eu estou aqui pra jogar Agario, que é aquele joguinho que todo mundo pede pra eu jogar no final de todas as lives, galerinha. E hoje nós vamos chegar no topo com Bola de Velho. A gente criou o Bola de Velho e vamos lá, vamos jogar Agario, vamos comer várias bolas aí, vamos sair caçapando bola, catando bola. Eu já falei bosta demais, aí bora pro Agario. Eita Giovana, é muito forninho pra pouca Giovana. Eita, Bola de Velho, sai daí Bola de Velho, você tá no... Eita, o Paracobama ali se escondeu, opa, eita, corre. Eita, Bola do chão, Robin, pedalada, Robin. Eita, Giovana, eita, Giovana, eita, Giovana, não tem passagem ali não. Opa, o cara se entregou aqui, velho. Opa, outro se entregou aqui, origem, só tá dando bola de velho aqui. Não, você é burro, cara. Que loucura. Nada, velho. Fiz burrada. Eu pensei que ia dar pra passar ali, mano. Caguei no pau agora. Eita, apertei o botão direito. Aê! Ó a Dilma aqui. Pega a Dilma, pega a Dilma, pega a Dilma, pega a Dilma. É a porra! Chupa, Dilma. Ó. Jogada espetacular. Do bola de véio. Bola de véio tá jogando muito isso aqui, hein. Quem, Vilex? Pra que você vai se entregar? Se entregou pra mim, hein. Se entregou pra mim, hein. Filha da mãe, eu pego você. Não tem problema, não. Peguei. Que é bola de véio. Que é bola de véio, meu irmão. A fusão vai acontecer. Tá acontecendo a fusão. Fusão! São! Raaaaa! São! Uééé, bola de véio ficou grande agora. Vamos pegar a lua ali. Acho que não é lua em inglês. Olha o Facebook. É... É, estou ligeiro. Quero a lua. eu quero a lua, quero a lua, lua, peguei a lua, o los hermanos se estourou, agora fedeu-se, agora fedeu-se de vez, agora fedeu-se de vez, não conseguiu, bola de velho, escapou, bola de velho, dá-lhe bola de velho, bola de velho, você precisa se juntar, bola de velho, desce, 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 bola de velho, se junta 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 bola de velho, agora, é agora, é agora, unimos, pega, pega, peguei, 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 bola de velho, bola de velho, filha da mãe, filha da mãe me explodiu, pegou, Isso. Agora, café deu-se de vez, hein? Opa! Bola de velho em sexto. Bola de velho em sexto. Eu não saí no prejuízo. Ele tentou me ferrar. Tentou me ferrar, mas eu dei um jeito. Bola de velho usa a experiência dos idosos. Nossa, que bosta. Comer o Los Hermanos e o Time W. Peguei, hein? Olha o Bola de velho em terceiro, galera. Olha o Bola de velho em terceiro. Bola de velho tá em terceiro, velho. Bola de velho em segundo, velho. Olha o que eu fiz aqui. E curralei todo mundo da mesma cor aqui, ó. Agora já era. Primeiro, velho. Bola de velho em primeiro. Bola de velho. Grande Bola de velho, mano. Nossa, dá boludo. Só dá boludo. Uou. Olha o que o Bola de Velho fez agora. Boludo. Bola de velho boludo. Bola de velho é... Bola de velho é... Bola de velho é... Ninguém segura. Nossa, que bosta. Tá na hora de se juntar, Bola de Velho. Uh, fica grande Bola de Velho agora. É agora. É agora. Sai que é tua, Bola de Velho. Sai que é tua, Bola de Velho. Olha lá, a bolinha de velho aqui, ó. Bolinha de velho. Então, é isso aí, turmaia grilada. Fiquei em primeiro com o Bola de Velho. É nóis em primeiro lugar. Mas é isso aí, turmaia grilada. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto. Aquele like forte. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E poder acompanhar todas as transmissões ao vivo. Que eu faço aqui. Lives. Eu faço lives. E no final das lives, eu jogo um Gartic com a galera. Ou eu jogo um Agarinho com a galera. É isso aí, turmaia grilada. Um forte abraço pra todos vocês. E... Fui!